O sudoeste do Paraná tem sido palco de grandes incêndios florestais em Pato Branco. Nas últimas 24 horas, vários focos foram combatidos pelo corpo de bombeiros, registrados com intervalos de menos de uma hora entre eles. As guarnições foram acionadas para combater um incêndio de campo no bairro Pinheirinho, zona sul de Pato Branco, em uma área próxima à rua Jane Ferrari. Os bombeiros tiveram muito trabalho para controlar o fogo e evitar que ele atingisse casas próximas. O segundo acionamento foi na área rural, na comunidade de Paço da Ilha, onde uma extensa área de mata e capoeira foi atingida. As autoridades locais têm mobilizado equipes para combater os incêndios, mas a situação continua desafiadora devido à extensão das áreas afetadas e muitas vezes há dificuldade de acesso a certas regiões. A fumaça dos incêndios de campo está afetando a saúde das pessoas, especialmente em áreas mais próximas aos focos de incêndio. A exposição prolongada à fumaça pode causar uma série de problemas de saúde, principalmente para aqueles grupos de pessoas mais vulneráveis, como as crianças, os idosos e pessoas com condições respiratórias pré-existentes, como a asma e bronquite. A falta de chuvas e as altas temperaturas tem criado condições ideais para a propagação do fogo nas matas e campos da região, como a gente viu na noite passada aqui em Pato Branco. Por sorte, a previsão é de chuvas para a região, que chegam nesta sexta-feira. Não em grande quantidade, mas a expectativa é de que ajude a melhorar e limpar o ar pesado pela fumaça e poluição. Os institutos de meteorologia prevêem chuvas entre 15 e 20 milímetros na região. E finalmente, então, a gente vai poder, quem sabe, ver o céu mais azul, porque nas últimas semanas a tonalidade tem sido esta, o cinza.